Lindo, ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Como pôde vir se humilhar E a si mesmo se entregar Já que sua vida foi doada E ninguém podia tomar Foi levado ao madeiro Calado ou como um cordeiro Foi morto, mas ressurgiu E voltará como um leão Lindo, ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Ele em breve irá voltar Não me canso de esperar Ele está por vir Ele em breve irá voltar Não me canso de esperar Já posso ouvir 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 O rugido do leão O leão está rugindo Lindo, ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo O leão está rugindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Quem tem ouvidos ouça Kira arontou Quem tem ouvidos ouça O leão está ergom Zepo Quem tem ouvidos ouça Ainta, me tem ouvidos ouça Menulizado ouça Ele tem ouvidosGH Vou forbid e dá